Olá família Igreja da Cidade, como vocês estão? Tudo bem? Vamos hoje para mais um estudo de GDC. Queria começar lendo um pouco do nosso Devocional de hoje, dia 13 de maio. Nós estamos fazendo o Devocional Experiências com Deus. Tem sido uma leitura abençoadora demais, então fica aí a recomendação para você que talvez não esteja fazendo o Devocional. Hoje no dia 13 o tema do Devocional é Orar Depois de Vitórias. E o versículo base é Marcos 6,46 que diz assim, Tendo a despedido, subiu a um monte para orar. É muito interessante no estudo de hoje, que nós podemos ver que ele fala sobre, às vezes, quando nós conquistamos algo, é muito comum nós baixarmos a guarda. Quando nós temos uma vitória espiritual, ou quando a gente está batalhando por algo e aquilo acontece, a gente fica tão feliz que a gente dá uma relaxada. E essa relaxada, às vezes, essa baixa de guarda pode ser perigosa, porque, às vezes, depois de um momento de grande vitória, o inimigo vem e nos tenta. Então aqui ele fala sobre, depois das vitórias, nós também orarmos. Às vezes a gente pensa que oração é o que é necessário para que a gente possa vencer. Mas até mesmo depois de vencer, nós precisamos manter o nosso coração em oração e manter uma vida de oração. Porque a oração nos protege, a oração previne problemas de acontecer. Então a oração é poderosa, não só para você conquistar, mas para você se manter fiel depois de conquistar o que Deus te permitir conquistar e do que Deus tem para você. Amém? Agora vamos aqui para o nosso estudo do GDC da semana. O tema do estudo dessa semana é Para que você possa se maravilhar. O versículo base do estudo de hoje está lá em João 5,20, que diz assim Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos o exemplo perfeito do que é ser um servo de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não veio para cumprir a sua própria agenda, mas Ele veio para cumprir a agenda do Pai. Jesus veio como servo e Ele queria cumprir a agenda do seu Senhor, cumprir a agenda do Mestre. E nós também devemos fazer como Jesus. Se nós somos servos de Deus, nós vivemos pela agenda de Deus. Nós vivemos para cumprir os propósitos de Deus. Muitas vezes nós oramos assim, Deus abençoa os meus planos, Deus abençoa os meus sonhos, Deus abençoe os meus propósitos. E a gente tem que pedir mesmo para que Deus abençoe e a gente tem que fazer planos. Mas a oração correta não é para que Deus abençoe tudo o que a gente tem planejado. Mas é para que o nosso coração se alinhe com o que o Senhor tem planejado. Porque se nós somos servos de Deus, é o nosso coração que tem que estar alinhado com o Dele. E não o coração dEle tem que estar alinhado com o nosso. Será que você tem vivido a agenda de Deus? Ou será que você tem tentado colocar Deus dentro da sua agenda? Será que você tem feito o que Deus quer que você faça? Ou será que você está tentando fazer com que Deus te obedeça? E que Ele faça aquilo que você quer. Então a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa ter isso em mente. É possível que nós estejamos tão ocupados tentando trazer Deus para a nossa atividade que sequer percebamos que Ele está agindo ao nosso redor. Então quando a gente está muito preocupado, quando a gente está muito ansioso com o nosso próprio mundo, com as nossas próprias coisas, às vezes nós não percebemos o agir de Deus ao nosso redor. Às vezes você quer que Deus se move de uma determinada forma e Ele está se movendo de uma outra forma. E só porque você está com a cabeça fechada naquilo que você quer, você não percebe todas as coisas que Deus tem feito. Então eu queria te incentivar mesmo, te convidar a não colocar Deus na sua agenda, mas a participar da agenda de Deus. A, junto com o Senhor, cumprir o propósito que Ele tem para você aqui nessa terra. Então para nos juntarmos a Deus na obra que Ele está fazendo, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar o nosso irmão em primeiro lugar. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 10, 24. Então às vezes o que você precisa não é que Deus revele para você tudo o que Ele tem para você e Deus não vai falar uma voz num trovão e tal, mas talvez o que você precisa é olhar para o que Deus tem feito na vida do seu irmão. Talvez o que você precisa para ser amado por Deus, para se sentir amado por Deus é derramar amor sobre a vida de alguém. Às vezes a gente quer que Deus faça coisas na nossa vida que nós não estamos fazendo pelo próximo. Às vezes nós queremos ver de Deus coisas que o nosso irmão não está vendo de nós. Então a gente precisa ter um entendimento de que se nós queremos participar da obra do Senhor, se nós queremos cumprir a agenda do Senhor, nós precisamos colocar o nosso irmão em primeiro lugar. O próprio Jesus, Ele se sacrificou porque Ele olhou para nós, olhou para você e Ele falou assim, olha, eu vou me sacrificar para que você possa viver. Às vezes nós precisamos nos sacrificar para que as pessoas possam viver. No mundo de hoje a mensagem é assim, olha, curra atrás dos seus sonhos, viva a sua vida, sabe, cuide dos seus problemas e cada um por si. Só que quando nós vamos para a Bíblia, no Evangelho a mensagem é diferente. A mensagem não é cada um por si. A mensagem é se você precisar se sacrificar para que outra pessoa possa viver, então se sacrifique. Se for para você chorar, para que outra pessoa possa sorrir, então chore, mas chore com a certeza de que você está derramando amor por alguém. E aqui tenho duas perguntas para fazer para você, para que você possa refletir. Será que você tem conseguido voltar os seus olhos e a sua atenção para as pessoas que estão ao seu redor? E de que maneira prática você pode colocar o seu irmão em primeiro lugar nessa semana? Então reflita sobre essas duas perguntas essa semana. Entenda o que o Senhor está pedindo, o que Ele está falando no seu coração e viva uma vida de levar amor para o próximo também. Outra coisa aqui que nós precisamos fazer para nos juntarmos a Deus na obra que Ele está fazendo, nós precisamos recusar o sucesso sem Deus. Isso aqui é muito forte. Êxodo 33, 15 diz assim, Nesse texto aqui, Deus vira para Moisés e fala, Moisés, a partir daqui eu não vou caminhar com você. A partir daqui eu vou enviar o meu anjo e onde você for, você vai ter conquistas. Onde você for, você vai ser abençoado, você vai ter sucesso, mas eu não vou. Mas o meu anjo vai. E aí Moisés vira para Deus e fala, Deus, se o Senhor não for comigo, então eu não me envie. Se o Senhor não estiver, eu não quero. Moisés recusou uma vida de conquistas sem a presença de Deus. Moisés recusou uma vida de sucesso em que Deus não estivesse. Olha como isso é forte e como isso às vezes é contrário com o que nós temos vivido. Moisés sacrificou o sucesso porque o mais importante para ele era a presença de Deus. Muitas vezes nós estamos sacrificando a presença de Deus porque o mais importante para nós é o sucesso. O mais importante para nós são as conquistas, os tesouros, as riquezas. E é totalmente o contrário do que Moisés fez. Então se você quer participar do que Deus está fazendo, se você quer fazer a diferença com o Espírito Santo, fazer a diferença na vida das pessoas, você precisa recusar o sucesso sem Deus. O pastor Andrei costuma falar que fracasso é você ser bem-sucedido em algo que Deus não te pediu para fazer. Olha como isso é forte. Imagina você ser alguém que no fim da sua vida você conquistou muitas coisas, você ajuntou muitas riquezas, mas você deixou para trás a presença de Deus. Aos olhos do mundo, você é alguém que teve sucesso, mas nos olhos espirituais você é alguém que fracassou. Porque você conquistou tudo, mas deixou de conquistar o mais importante. Você se apegou a tudo que o mundo tinha para te oferecer, mas não se apegou à presença de Deus. Então se você quer fazer história com Jesus, recuse uma vida de sucesso sem a presença de Deus. E uma pergunta aqui para você refletir também. Será que você valoriza a presença de Deus na sua vida, acima das maiores conquistas que poderia experimentar no mundo? Essa pergunta é muito poderosa. Se você precisar, pause o vídeo, reflita um pouco sobre isso, fale com Deus, porque talvez você perceba que no seu coração as prioridades estão trocadas. Então tire um tempo para falar com Deus e para alinhar as prioridades no seu coração. E a terceira e última coisa aqui que nós precisamos fazer para poder entrar em parceria com Deus e cumprir o propósito dEle, cumprir a agenda dEle aqui na Terra, é fixar os nossos olhos nele. Lá em Números 20 e 10 sai escrito assim, Moisés e Arão reuniram a Assembleia em frente da rocha e Moisés diz, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Quando você lê esse texto pela primeira vez, é normal pensar assim, meu Deus, como assim? Como Moisés ficou tão estressado tão rápido? Mas quando você entende que Moisés estava caminhando com o povo há muito tempo e o povo reclamava muito e o povo pegava muito no pé de Moisés, ele perde a paciência. E todas as vezes que Moisés tira os olhos do que o Senhor tinha dito, todas as vezes que Moisés tira os olhos do Senhor e coloca os olhos no comportamento do povo, Moisés perde a paciência. Todas as vezes que ele está mais focado no que o povo está dizendo, no que Deus está dizendo, Moisés perde a paciência, ele acaba brigando e ele perde a razão. Então, às vezes, você tem pessoas difíceis ao seu redor. Às vezes, tem pessoas que elas precisam ser ministradas, mas todas as vezes que você olha para elas, você fica estressado, porque você fala assim, nossa, como que fulano reclama? Como fulano é difícil? Como fulano não escuta? Então, talvez você fique cansado, assim como Moisés. Mas eu queria te encorajar a não fixar os seus olhos no comportamento da pessoa, mas fixar os seus olhos no Senhor. Não fixar os seus olhos com um olhar natural, mas com um olhar espiritual. Como Deus vê as pessoas difíceis que estão ao seu redor? Talvez é a hora de você parar de se estressar com as pessoas e começar a ministrar sobre as pessoas. Seja um agente de bênçãos, que tem os olhos fixos no Senhor, que tem uma visão restaurada, redimida, e que olha para as pessoas com amor. Então, não seja como Moisés, não olhe para as pessoas e veja o que todo mundo está vendo, mas olhe para as pessoas, mas que a sua mente esteja sempre se lembrando do que Deus disse, que os seus olhos estejam sempre fixos no Senhor. E a partir da perspectiva do céu, você vai conseguir olhar para as pessoas com uma visão de amor. Já caminhando aqui para a conclusão do nosso estudo de hoje, Mateus 20, 26 e 28 diz assim, Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando os nossos olhos espirituais estiverem atentos para o que Deus está fazendo, nós iremos nos maravilhar com as suas obras e também iremos entrar em parceria com ele, para podermos cumprir a agenda dele aqui na Terra. Às vezes você se pergunta assim, se o filho de Deus, Jesus, veio para a Terra, por que ele não veio como rei? Por que ele não veio como general? As pessoas esperavam Jesus assim, mas ele veio como servo, porque ele queria nos ensinar a servir. O padrão de Jesus é um padrão de serviço. Então nós somos aqueles que participam do ministério da bacia e da toalha. A sua vida tem que ser uma vida de serviço, de entrega pelas pessoas. Então não fique esperando que Deus cumpra a sua agenda, mas se coloque à disposição para cumprir a agenda de Deus. Talvez você veio parar nesse vídeo e enquanto você assistia o Espírito Santo tocando o seu coração, você ouviu o próprio Deus falando com você. E você sentiu que ele está te chamando para um nível de relacionamento mais íntimo, mais profundo com ele. Talvez você tenha buscado a Deus, buscado respostas e você parou aqui nesse vídeo. E talvez você ouviu Jesus falando com você que hoje é o dia de você entregar a sua vida para ele. Está aparecendo um QR Code aí na tela agora. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, se você quiser se reconciliar com Jesus, pode acessar esse QR Code. Nós vamos conversar com você, nós vamos te instruir e te apresentar um pouco mais sobre esse Jesus que nós estamos conversando aqui. Ou talvez você já é um cristão e você está assistindo aqui no YouTube e você ainda não tem um GDC, você ainda não tem um grupo, você ainda não tem uma rede de pessoas que estão cuidando de você, estão caminhando do seu lado. Vai aparecer um QR Code aqui também na tela que você pode acessar e nós vamos entrar em contato, te conectar com o GDC, te conectar com a nossa família, porque nós queremos te conhecer. Tenho certeza também que você vai ser muito abençoado aqui. Então não deixe de acessar um desses dois links para que a gente entre em contato e você possa ser abençoado e dar os passos em direção ao propósito que Deus tem para você. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com esse devocional, com essa leitura do nosso estudo de hoje. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Se você gostou dessa mensagem, se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas para que Deus possa falar com elas e não deixe de participar de um grupo da cidade nessa semana, porque eu tenho certeza que não tem nada melhor do que uma vida em comunhão. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana. E aí E aí